O lateral Luiz Felipe vem ganhando espaço no Palmeiras. Titular nos últimos cinco jogos, o jogador está preparado para o próximo duelo do Verdão pela Série B, nesta sexta, às sete e meia da noite, no estádio do Pacaembu. E Luiz Felipe conhece bem o adversário, afinal, já atuou por empréstimo no Bragantino. Joguei lá em 2011, Série B. É um time, como eu falei, com muita experiência. Tem jogadores de alto nível lá também. Conversei com o Gil sobre alguns jogadores de lá, como o Léo Jaime, o Diego Macedo. Acho que esses jogadores fazem a diferença hoje no Bragantino. Impor uma marcação intensa neles no Pacaembu, acho que essa é a nossa sequência de impor nos jogos que a gente está fazendo.